E em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo, vamos retomar os colóquios nesse período e, sem dúvida nenhuma, uma abertura em grande estilo com a professora Thaisa Bergman, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença também, professora, e a todos que estão aqui. A professora é chefe do grupo de pesquisa em astrofísica lá na universidade, e, bom, já teve várias universidades nos Estados Unidos, eu vim aqui na Universidade de Maryland, no Harvard, Missonia Center for Astrophysics, ela é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial para Avanço da Ciência nos Países de Desenvolvimento, a TWAS, pesquisadora 1A do CNPq, em 2015, ela recebeu o prêmio L'Oreal Nesco for Women in Science, um prêmio muito, que depois ficou muito famoso, muito conhecido, e muito prestigioso. em 2008, o Gamedari Nacional do Mérito Científico, pelo seu trabalho nos estudos dos buracos negros supermassivos e sua interação com os galáxias, que é o tema central da pesquisa dela atual, o tema que ela vai aqui devolver para a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, fique à vontade aí para apresentar a sua palestra. A gente conversou rapidinho aqui antes sobre perguntas, se alguém tiver alguma pergunta que seja, assim, importante para entender e que seja curta, pode eventualmente falar, se não, de preferência, deixar as perguntas para o final, para uma discussão mais completa. Então, por favor, professor Thaís, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a vocês pelo convite, e é um prazer estar aqui conversando, contando um pouco sobre a minha pesquisa, sobre os buracos negros supermassivos. Então, vou passar para a apresentação. Obrigada. Só confirmando, então, que está todo mundo vendo a apresentação. Rodrigo, está tudo certo? Tudo certo. Tá bom. Então, vou falar sobre minha investigação sobre buracos negros supermassivos, com telescópios, desde terrestres até espaciais. Então, falando da importância, né, dos buracos negros no universo, a gente, hoje em dia, sabe, estima que tem mais de 100 bilhões de galáxias no universo visível, né? Isso é uma imagem do Hubble Ultra Deep Field, e a gente, extrapolando isso para todo o ângulo sólido de todo o céu, dá esse número aí, grande, né, de galáxias no universo. E dentro de cada uma delas, das maiores, né, essencialmente quase todas, só as pequenininhas, que ainda a gente não tem certeza que tem buracos negros, mas galáxias, como a Via Láctea, por exemplo, tem um buraco negro supermassivo no centro. Então, cada uma dessas 100 bilhões de galáxias tem esse buraco negro supermassivo, que tem massas que variam de um milhão a um bilhão de vezes a massa do Sol. Então, eu começo já mostrando um videozinho, que é pertinente pelo fato de que esse vídeo se refere à procura do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Então, essa é uma imagem da Via Láctea, e a gente está entrando no plano dela, em direção ao centro dela, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, o raio da nossa Via Láctea é 50 mil anos-luz, aproximadamente, e a gente vai lá para o buraco negro central, que tem um raio do seu horizonte de eventos de somente um minuto-luz. Então, a gente tem que ir. Estamos entrando em escalas de grandeza, várias ordens de grandeza de escala que nós estamos avançando aí para chegar lá no centro da Via Láctea. E esse vídeo também é pertinente, porque no ano passado, 2020, né, o Prêmio Nobel de Física foi para os astrofísicos que estudaram justamente o movimento de estrelas como essa aí, que está aparecendo, que dá uma voltinha, né? Ela está dando uma voltinha no centro da Via Láctea. Isso aí são décadas de observação. E agora, então, vai mostrar aqui uma simulação de o que está acontecendo com essa estrela que a gente chama S2, à medida que ela se aproxima do centro da Via Láctea, numa órbita bem excêntrica, né, bem elítica, daí ali foi o lugar mais próximo. E agora a gente está tentando observar isso aí, né, isso aí seria uma simulação do horizonte de eventos, ali a gente está tentando observar com o Event Horizon Telescope. Então, é isso aí, só para homenagear, então, os três ganhadores do Prêmio Nobel, o Roger Penrose pela teoria, e o Gaines e a Andrea Gess pela observação do buraco negro no centro da Via Láctea. Bom, então, o que eu vou falar hoje é que os buracos negros são, na verdade, uma consequência da gravidade, a gente classifica em dois tipos principais, os estelares supermassivos, vou falar de como que a gente observa eles, a importância dos buracos negros supermassivos na evolução das galáxias, e meu trabalho que compreende dois aspectos, a alimentação dos buracos negros supermassivos e a retroalimentação, que em inglês a gente chama de feedback, dos buracos negros supermassivos. Então, uma aproximação, uma descrição bem simples, né, uma descrição lintoniana da força da gravidade, e aqui a gente tem que, todo mundo já sabe, né, que a força da gravidade, desde o proposto pelo Newton, é proporcional à massa do objeto, né, o M grande, aqui estou representando a Terra, né, e vezes a massinha do que está sendo atraída, né, pela massa grande, então uma pessoa, um cachorro, né, nessa ilustração, e inversamente proporcional ao quadrado do raio, né. Então, essa força, ela domina no universo em grandes escalas, ela domina desde, assim, escalas como a Terra, mantém a gente presa na Terra, as órbitas da Lua em torno da Terra, da Terra em torno do Sol, dos demais planetas, do próprio Sol em torno da Via Láctea, tudo é regido, né, pela força da gravidade. Então, o que que acontece, né, já desde o século XVIII, alguns físicos, o John Mitchell e o Laplace, cogitaram, né, o que que acontece se a gente começa a aumentar a massa do objeto, por exemplo, a massa da Terra, né, e ao mesmo tempo, a gente diminui também o raio, né, então a força gravitacional vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e onde vai parar? Justamente no buraco negro. Então, como falei, o John Mitchell e o Laplace, já no século, início do século XVIII, chamaram essa situação extrema de uma Black Star, e eles já cogitaram que nem a Lua, nem a Luz, desculpem, escaparia desse objeto, né. Na concepção einsteiniana, né, a gravidade, então, curva o espaço-tempo, tanto os objetos e também a Luz, né, seguem trajetórias curvas de acordo com as equações de campo de Einstein, aqui escritas, né. Então, a matéria e a energia fazem o espaço e o tempo se curvarem, né, o espaço-tempo se curvar. E o buraco negro, então, corresponde a uma situação extrema de gravidade, e aqui, então, a gente representa, né, uma representação bidimensional aí do espaço-tempo, a curvatura na vizinhança, por exemplo, do Sol, né, o primeiro objeto em cima ali, depois uma anã branca, que é uma estrela com massa do Sol, mas um raio de 10 quilômetros, e depois numa estrela de nêutrons, que mantém essa massa do Sol, mas o raio menor ainda, né. Não, desculpem, a anã branca é o raio, um raio da Terra, né, a massa do Sol e o raio da Terra, e a estrela de nêutrons, que é a massa do Sol e um raio de 10 quilômetros, né. E o que que acontece? Então, esses objetos a gente já conhece na natureza, e o buraco negro acontece quando a gente passa dessa situação, né, e a gente tem, então, uma curvatura infinita, né, e nem a luz escapa desse objeto, né, que é o buraco negro. Então, tem uma, um parâmetro bem característico dos buracos negros, que é o raio de Schwarzscher. Então, a gente diz que o buraco negro se forma quando a natureza é capaz de concentrar uma massa M dentro do seu raio de Schwarzscher. Esse raio é o raio a partir do qual nada escapa. Então, isso é uma superfície imaginária, né, definindo um raio a partir do qual nem a luz escapa. Então, por exemplo, se na natureza a gente conseguisse compactar um objeto com uma terra a um raio de 9 milímetros, a gente formaria um buraco negro com a massa da terra. O Sol, para virar um buraco negro, a gente teria que compactá-lo a um raio de 3 quilômetros. Ele que tem um raio de 700 mil quilômetros. E no centro da Via Láctea, a gente tem um buraco negro supermassivo, que a gente hoje em dia já sabe a massa, né, pelo trabalho ali que eu falei também do Genzel e da Andrea Ghez, que tem massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol, e o raio, então, fica 12 milhões de quilômetros. Então, a gente vê que 4 milhões de sóis estão compreendidos dentro de um raio de Schwarzscher, que é 10% a distância do Sol até a Terra. Então, é um objeto muito compacto. Então, a pergunta é, bom, na teoria a gente até entende, né, que a gravidade vem aumentando, 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 mas será que a natureza consegue produzir esses objetos compactos? E a resposta é sim, então, pelas observações que a gente já tem hoje em dia. No caso dos buracos negros estelares, que tem massas da ordem de 10 vezes a massa do Sol, um pouco mais, dezenas de massas solares, essa compactação é produzida na explosão de uma supernova. Na verdade, quando explode uma supernova, tem uma implosão do seu caroço, que daí origina um buraco negro estelar, e a gente estima, pelo nosso conhecimento da evolução estelar, que tem da ordem de 100 milhões deles na Via Láctea. Tem também buracos negros de massa intermediária, entre dezenas de massas solares e um milhão de massas solares, que a gente acredita que estejam em aglomerados estelares, isso aí é um trabalho ainda em andamento, porque é bem difícil conseguir observar esses objetos. E tem os buracos negros supermassivos, que estão agora comprovados, uma das comprovações é esse que eu falei no centro da Via Láctea. Bom, como é que a gente forma os buracos negros supermassivos? Essa condição de ter uma compactação tão grande na matéria, uma grande quantidade de matéria no raio pequeno. Então, isso aí é um tema ainda de pesquisa hoje em dia, mas o que a gente sabe é que já existiam buracos negros supermassivos, bem no início do universo, quando o universo se formou lá, no primeiro bilhão de anos de idade do universo, e eles se formaram junto com as primeiras galáxias. Então, aqui é uma representação, talvez vocês já tenham visto essa ilustração, uma representação da evolução do universo desde o Big Bang até a data presente, e o universo tem hoje 13,7 bilhões de anos. Então, nós astrônomos somos arqueólogos do universo, olhando longe, a gente pode olhar o passado do universo, e a gente consegue chegar até lá a radiação cósmica de fundo, olhando longe, olhando em diversos comprimentos de onda. Bom, qual é a evidência de que tem buracos negros supermassivos já bem lá no começo do universo, num primeiro bilhão de anos do universo? Uma evidência são, a maior evidência são os quasares, né? O que são os quasares? Nos anos 50 foram descobertas fontes de rádio no céu que pareciam estrelas quando a gente olhava com o telescópio ótico. Só que com o estudo da natureza da luz desses objetos, se descobriu que eles estavam a uma distância enorme, e quando se calculava a luminosidade intrínseca pelo fluxo de radiação observado, chegava-se à conclusão que eles tinham luminosidades que eram da ordem de mil vezes de uma galáxia inteira com uma via lática. Então, eram os objetos mais luminosos do universo, os quasares são os objetos mais luminosos do universo. Quando foi lançado o telescópio Hubble, em 1990, uma das primeiras observações que o Hubble fez foi fazer a imagem desses quasares. E ele mostrou, então, pela qualidade da imagem, que, na verdade, o quasar não era uma estrelinha, mas tinha uma nebulosidade em volta, que era uma galáxia. Então, ou seja, os quasares são centros de galáxias. E os mais distantes estão a redshift da ordem de sete, né, que corresponde a uma idade do universo de menos de um bilhão de anos de idade. Então, eles se formaram lá, bem no início do universo, junto com as galáxias. Bom, então a pergunta que se fez, né, qual é que é a fonte de energia dos quasares, esses objetos tão luminosos? E daí, a ideia é massa capturada por um buraco negro. Como é que a gente... Um buraco negro supermassivo. Então, como é que a gente entende isso? Vocês já devem ter visto essa ilustração também, né, que quando a gente tem a massa capturada por um buraco negro, ela forma um disco de aquisição por conservação do momento angular. Então, a massa sempre chega de alguma direção, daí é capturada, e para conservar o momento angular, ela fica, define essa órbita num certo plano, né, e à medida que a matéria vai indo para o centro, forma esse disco, né. Então, ela também sofre fricção, vai perdendo o momento angular, e por isso que forma o disco, e esse disco, à medida que anda mais rápido, quando chega perto do buraco negro, fica incandescente, por próprio atrito entre as diversas camadas aí, e ele começa a brilhar. A gente pode calcular, né, qual é que é a energia gravitacional liberada quando matéria cai, né, de uma distância grande até o buraco negro. Então, essa é uma queda de potencial muito grande, matéria sendo capturada por um buraco negro. Então, essa energia gravitacional liberada na queda, ela acaba se transformando em energia que aquece esse gás, e emite radiação, e também, muitas vezes, chaves. E quando a gente calcula qual é a eficiência da criação de uma massinha M pequena a um buraco negro, isso aí é relativamente fácil de calcular, mas não vou fazer isso por falta de tempo aqui, a energia gravitacional é da ordem de 10% da energia de repouso da massa capturada, né. Então, isso aí é uma eficiência enorme, a gente não tem nenhuma maneira que a gente conhece de produzir energia de forma mais eficiente. Até a gente pode comparar com a energia da fusão nuclear, né, que em vez de ser 0.1 MC2, é 0.007 MC2. E essa é a energia da fusão nuclear que aqui na Terra a gente está, considera como sendo a mais eficiente forma de gerar energia, né. E isso é o que acontece no interior das estrelas, que mantém as estrelas brilhando. Mas essa energia, então, de acreção de matéria, um buraco negro, é suficiente para explicar a luminosidade dos quasares. Então, esse ficou agora, é o paradigma da fonte de energia dos quasares, que é tão grande, né, e que não pode ser a energia de estrelas, tem que ser mais eficiente, como demonstrado aqui. Então, a gente pode dizer, buraco negro mais o disco de acreção é o mais eficiente gerador de energia do universo. Então, realmente, é isso que acontece, tá. Bom, então, os quasares, eles são, na verdade, uma manifestação extrema de uma classe de galáxias que a gente chama galáxias ativas, né. O que significa isso? É que em 90% das galáxias, e a Via Láctea é uma, o buraco negro supermassivo está inativo. O que significa isso? Ele está lá, quieto, né, lá no centro da Via Láctea, a gente vê que ele, a gente vê a influência dele nas órbitas, mas ele não está capturando muita matéria, né, ele está inativo. Mas, o buraco negro pode ser ativado, daí a gente chama galáxia ativa, quando ele captura a matéria, e daí forma aquele disco de acreção que emite energia, muitas vezes emite ventos e jatos, né. E isso acaba produzindo um feedback na galáxia e no meio interestelar, e isso acaba influenciando a evolução das galáxias. E isso é a importância, né, dos buracos negros na evolução da galáxia. Porque quando o buraco negro captura a matéria, ele fica um núcleo ativo de galáxias, e produz uma série de efeitos de feedback na galáxia. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma imagem real da galáxia Centaurus A, que é uma das galáxias ativas mais próximas, né, eu falei dos quasares, a Centaurus A é como se fosse um quasar menor, né. Então, o que que está acontecendo aqui? É uma galáxia elítica, gigante, que está, então, a luz branca é a luz da galáxia, e ali de perfil a gente vê uma faixa, que é uma faixa de poeira, que está obscurecendo a luz branca, a luz das estrelas, e é uma galáxia espiral, que tem muito mais gás do que uma galáxia elítica, que a gente está vendo de perfil, e ela está sendo engolida pela galáxia maior elítica, né. E isso está produzindo um feedback, esse raio aí, essa linha reta em cor magenta, é um raio, é uma observação em raio-x de um jato que saiu lá do núcleo da galáxia, também a gente vê uma bolha magenta, que também é emissão em raio-x, de ejeções que saíram lá do buraco negro, bem no centro dessa galáxia. Bom, falando um pouquinho mais da importância dos buracos negros supermassivos na evolução das galáxias, tem duas observações globais importantes que indicam a importância dos buracos negros supermassivos na evolução do universo. Uma aqui da direita, de Maddow e Dickinson, mostra o seguinte, a gente pode calcular a taxa de agressão de matéria para buracos negros no centro das galáxias e comparar com a taxa de formação de estrelas nas galáxias. E a gente tem, então, aqui um gráfico, esse gráfico da direita mostra que no eixo vertical, isso aqui a gente chama função de massa de galáxias, que seria a densidade de massas solares, na verdade, é uma taxa, na verdade, isso aqui, é uma taxa de formação estelar, uma densidade de taxa de formação estelar, é massas solares formadas por ano para cada megaparsec cúbico, é uma unidade de volume que a gente usa. Então, a gente vê que essa taxa, em função do head shift, então, head shift no eixo horizontal embaixo, look back time, olhando para o passado, em cima. Então, quando a gente olha lá para o passado, 12, mais de 12 bilhões de anos atrás, a gente tinha uma taxa de formação estelar menor, ali, na ordem de, nessas unidades, menos 1,6, e ela vai crescendo até chegar no máximo lá por 10, e depois decai para um tempo mais recente. Então, essa é a evolução de como se formam as estrelas no universo ao longo do tempo cósmico, né? E a gente vê que, se a gente considerar taxa de acreção de matéria dos buracos negros supremacivos, a gente observa galáxias ativas e consegue determinar isso, é essa linha vermelha. Então, ela, na verdade, é, essa linha vermelha é 3.300 vezes a taxa de crescimento do buraco negro. Então, o que importa aí é que a taxa é 3.000 vezes menor, a quantidade de massa acreditada, na verdade, é 3.000 vezes menor, mas o comportamento é semelhante, ou seja, os buracos negros crescem a uma taxa semelhante à taxa de formação de estrelas, que atinge o máximo quando o universo tinha 10 giga anos e depois decai para os tempos mais atuais. Então, isso mostra que existe uma coevolução entre os buracos negros e as suas galáxias hospedeiras. No gráfico da esquerda, a gente mostra o seguinte, que modelos de evolução de galáxias, quando a gente fazia uma teoria sem considerar o feedback dos buracos negros, a gente tem essa linha vermelha nesse gráfico, que aqui mostra o seguinte, a frequência de galáxias com diferentes luminosidades no eixo vertical em função da luminosidade da galáxia. Então, a gente vê que tanto para galáxias de baixa luminosidade como de alta luminosidade, a gente precisa alguma coisa e no caso de altas luminosidades, a gente precisa feedback dos núcleos ativos, que são os AGNs, para não deixar se formar muito a galáxia luminosa. Então, as observações, para conciliar as observações da teoria, a gente tem que botar feedback de buracos negros para as galáxias de alta luminosidade e de supernovas para galáxias de baixa luminosidade. Então, essa é a importância para a evolução do universo. Bom, então, agora eu vou falar do meu trabalho, que é, o que eu faço, qual é o meu trabalho? Eu olho dois aspectos, alimentação dos buracos negros, como eles se alimentam, qual a taxa dessa alimentação, de onde vem o gás e como o gás chega até o centro. Então, eu vou mostrar aqui um modelinho, esquemático, do núcleo ativo, que seria o parsec central, em anos-luz, seria 3,26 anos-luz. Então, a gente tem o buraco negro, aqui é uma escala logarítmica, seu horizonte de eventos, e a gente tem o disco de acreção, que vai até 10⁻³ parsecs, né? Depois, a gente tem uma região de nuvens que alimentam o disco de acreção, que a gente chama região de linhas largas, e essa região a gente consegue observar através de linhas de emissão, de espectroscopia, e depois a gente tem um toroide de poeira e gás molecular que envolve toda essa estrutura. Então, essa é, digamos, o coração do núcleo ativo de galáxia, o que se forma ali, quais são as estruturas que estão em torno do buraco negro. Então, eu, por exemplo, um trabalho que eu fiz e que foi bem citado no meu prêmio, né? O prêmio L'Oreal Unesco, foi esse trabalho em que eu descobri uma região dessas nuvens de gás que estão mais ou menos a 10⁻³, 10⁻³, 2 parsecs do centro, né? E eu descobri essa emissão numa observação não resolvida, ou seja, de um ponto que eu observei no centro dessa galáxia, chamada MTC 1097, bem lá no centro, eu descobri um disco que tinha uma dimensão da ordem de 500 raios de Schwarz, né? Então, na verdade, são nuvens de gás na forma de um disco e aqui, então, eu mostro só para vocês terem uma ideia como é que é feita a observação nesse filmezinho. Então, na figura da direita, vocês veem a linha vermelha é o modelo, né? Ou seja, se eu tenho um disco e ele não é resolvido e eu estou fazendo uma observação com uma certa inclinação, esse disco vai produzir uma linha de emissão que nem está aparecendo aqui. Isso aí significa o seguinte, é uma linha que teria um comprimento de onda 6.563 e, na verdade, o que acontece, ela fica super alargada porque parte, a gente está vendo esse disco meio inclinado, parte do gás está se aproximando de nós e daí fica emitindo luz para o azul e parte está se afastando e fica emitindo luz para o vermelho e forma essa estrutura que a gente chama de duplo pico que aparece aí nessa linha vermelha, né? Então, eu acompanhei durante muitos anos esse objeto junto com meus alunos e a gente, então, conseguiu descobrir que essa região de gás ionizado que é a Brown-Line-Ridion, ela tem essa forma achatada de um disco. E depois eu fiz estudos parecidos em outras galáxias, né? Mostrando que em várias dessas galáxias a gente tem essa emissão larga de duplo pico que pode ser entendida como sendo que essa estrutura de nuvens que muitos achavam que era esférica na verdade tem essa forma de disco de um disco ou um anel na verdade, né? Porque tem um buraco no meio onde está o disco de acreção que o gás é só plasma. essa região que eu estou observando emite linhas de recombinação então é um gás ionizado se movendo a altas velocidades para vocês terem uma ideia a velocidade da ordem de 5 mil a 10 mil quilômetros por segundo e essa estrutura então a gente determinou que tem um raio médio de 500 raios de Schwarz Então aqui ilustrando os instrumentos que eu usei nessa pesquisa a gente usou eu fiz a descoberta no telescópio blanco que é esse do meio que é lá no Chile no observatório de Serro Tololo e depois eu continuei as observações com o Gêmen que é esse da direita que tem um espelho de 8 metros o blanco tem de 4 metros e depois também fiz observações com o SOAR que é um telescópio que a gente tem 30% do tempo e tem também 4 metros o espelho e o Gêmen então tem 8 metros e a gente também a gente tem participação da comunidade brasileira de 6% do tempo e agora eu estou em um projeto liderado por Bradley Peterson para observar a Broadline Vision da galáxia ativa marcaria 817 é uma galáxia digamos bem mais ativa do que aquela que eu estudei a NGC 1097 e a gente está usando o Hubble para entender como é que varia essa região de nuvens aqui a esquerda a gente tem uma concepção artística envolvendo o disco de agressão essas nuvens que muitas vezes também apresentam não só um comportamento de rotação mas ventos como aparece aí então a gente está tentando entender bem como ocorre qual é a geometria desse tipo de objeto e as taxas de agressão etc então a gente está usando o Hubble e também telescópios terrestres bom esse tipo de observação que eu falei até agora são observações não resolvidas ou seja a gente tem um ponto e a dimensão é tão pequena que a gente não está conseguindo resolver espacialmente então a gente observa a cinemática do gás no espaço de velocidades e consegue fazer um modelo observando a velocidade e determinando a órbita pelo na verdade pelo efeito dopla da luz mas a gente também pode fazer observações resolvidas e a gente tem uns instrumentos agora maravilhosos que são meus favoritos que é os Integral Field Units que eu comecei a usá-los com o Gemini agora eles estão por exemplo também no no telescópio novo telescópio espacial o James Webb eles estão também nos telescópios gigantes que vão ser construídos daqui pra frente né e o que que é o princípio dos Integral Field Units né ele na verdade ele junta a um digamos a capacidade de imagem de um imagiador né uma câmera com o poder de espalhar e nos diferentes comprimentos de onda a luz né então é um imagiador mais um espectrógrafo e a saída desse instrumento é essa essa coisa que está representando um cubo de dados né então a gente tem tanto a imagem quando eu faço um corte vertical nos dados imagem em diferentes comprimentos de onda como eu posso estudar como é que é o espectro de cada ponto da imagem bom então só queria chamar atenção que a gente tem um grupo bem grande de pessoas trabalhando nesse estudo de Integral Field Units é que então tenho alguns deles que eu não vou citar porque senão vai demorar muito tempo mas esses trabalhos que eu estou falando então foram feitos por vários desses colaboradores e alunos então falar rapidamente sobre alguns desses trabalhos né a gente está estudando galáxias em interação uma amostra que a gente está estudando são essas chamadas de Mega Maser Galaxies de Mega Maser de OH então essas galáxias tem uma emissão maser né que é parecido com laser mas é observado são linhas de transição da molécula OH e a gente verifica que existe algumas galáxias que emitem particularmente essa emissão e a gente está chegando à conclusão seguinte que a maioria dessas galáxias são galáxias em interação né e que a Mega Maser parece ser uma fase em que o buraco negro está sendo ativado né a gente está passando de um buraco negro quieto para um buraco negro ativado então tem vários trabalhos da colaboração liderados pela de Nova Salles e Cateline Carpes então a gente está chegando à conclusão que em muitos dos núcleos quando a gente estuda com esses instrumentos GIMOS e os Integral Field Units do GEMINI por exemplo a gente tem núcleos ativos obscurecidos e é tudo consistente com a ideia de que realmente a gente está numa fase de ativação do buraco negro um outro trabalho que a gente está fazendo com esses Integral Field Units é olhar as centenas de pársecs centrais bem lá perto do buraco negro mas ainda de forma resolvida para estudar a cinemática do gás ali como é que o gás vai acabar caindo lá para o centro né então a gente por exemplo compara a cinemática estelar com a cinemática do gás então aqui nos dois painéis de cima é uma representação das velocidades azul em blue shift ou seja a esquerda a gente tem estrelas desculpem nos painéis de cima a gente tem as estrelas então a gente está vendo que no canto direito superior a gente tem velocidades negativas que são então velocidades de aproximação de nós e no canto inferior esquerdo a gente tem velocidade de afastamento velocidades positivas então é estrela se afastando de nós então a gente depois de medir tudo a gente faz um modelo que nem esse da direita para chegar à conclusão que isso representa realmente estrelas em rotação na galáxia então isso é uma região central de uma galáxia ativa né mas quando a gente vai olhar o gás que é a cinemática abaixo né a gente vê que isso aí é um trabalho que a gente está fazendo também no infravermelho gás molecular H2 então a gente vê se vocês comparam a velocidade do gás H2 embaixo com a velocidade das estrelas tem uma torção do campo né o movimento parece espiral ali e quando a gente subtrai a componente em rotação que é semelhante a das estrelas a gente fica com um excesso no lado distante de blue shifts e no lado próximo de red shifts mostrando que esse gás está indo aparentemente seguindo trajetórias espirais em direção ao centro nesse caso também a gente encontrou bem lá no centro uma pequena ejeção que então é um resíduo ao contrário do que a gente esperaria só pelo movimento de queda em direção ao centro em 2019 junto com o Alan Schnorr Miller nós fizemos apresentamos um review que é justamente um review sobre a alimentação de buracos negros em diferentes escalas então nesse review a gente apresentou vários resultados observacionais mostrando que em escalas grandes a interação entre galáxias é muito importante para produzir o fluxo de matéria para o centro depois em escalas intermediárias barras e braços espirais das galáxias tem o papel de mandar o material mais para o centro e lá nos 100 parsecs centrais a gente tem aquelas espirais de gás e muitas vezes é discos compactos que a gente detecta então essas espirais nucleares também tem o papel de mandar o gás para dentro e trabalhos com o ALMA estão mostrando que também essas espirais vão indo mais para o centro até chegar a escalas de 10 parsecs e bom a gente então menos de um parsec a gente tem os trabalhos não resolvidos e agora a gente está tendo esses resultados do Event Horizon Telescopo mostrando como é que o gás está chegando bem lá no centro e aqui então eu mostro o seguinte agora vamos passar para o feedback alguns trabalhos que eu faço de feedback e para motivar essa segunda parte tem esse filmezinho que é uma simulação de como é que o universo a matéria no universo se formou então a gente sabe que o universo é dominado pela matéria escura então a gente no início do universo a gente tinha o universo dominado pela matéria escura aqui vai aparecendo a idade do universo embaixo o tempo desde o Big Bang nós estamos em 1.4 bilhões de anos e a matéria vai começando a se acumular nesses filamentos e nos nós desses filamentos é onde vão se formar as grandes estruturas que a gente vê hoje em dia no universo essas grandes estruturas são aglomerados de galáxias e dentro deles as próprias galáxias então a gente vê que foi juntando a matéria escura depois vai atraindo a matéria bariônica e lá por 3.5 bilhões de anos começam a aparecer essas bolhas essas bolhas são introduzidas nos modelos para explicar o feedback dos buracos negros então o que acontece a matéria vai lá para o centro do buraco negro forma aquele disco de agressão e daí tem uma grande emissão de energia e muitas vezes saem ventos de gás e isso é um ingrediente necessário nos modelos de evolução de galáxias se eles não introduzem esse feedback que está aparecendo aqui através dessas bolhas as galáxias que vão crescendo nesses filamentos acabam ficando muito grandes e muito maiores do que a gente observa então hoje em dia é um ingrediente essencial a gente colocar essa energia que é emitida pelo disco de agressão na verdade em torno do buraco negro então aqui a gente tem essa simulação e vamos chegar até a época atual na verdade está faltando algumas eu tenho a impressão que agora a gente estaria vendo a temperatura do gás está faltando algum label ali aí agora a gente está chegando à distribuição de estrelas e as galáxias no universo então aqui a gente já está chegando no universo próximo as galáxias já não crescem mais praticamente tem algumas interações as galáxias na verdade colidem com outras e a gente chegou até a época atual que é mais ou menos o que a gente observa no universo então essa aí é a colaboração ilustres que reproduz como é que é a evolução de galáxias no universo então o que eu mostrei aí que as simulações inserem o feedback mas na verdade é uma receita então eles colocam essas essas explosões de energia periodicamente para evitar que as galáxias cresçam muito e eles nessas simulações a potência necessária dos buracos negros dos núcleos ativos de galáxias é da ordem de 0,5% da sua luminosidade só que isso aí ainda não tem tantos vínculos observacionais a gente sabe que tem que ter esse feedback mas não tem tanto vínculo observacional então um dos trabalhos que eu faço também é tentar obter vínculos observacionais por esses efeitos de feedback um dos efeitos é outflows que a gente observa em galáxias ativas então a gente procura determinar geometria taxa de ejeção de massa e a potência da ejeção então um exemplo de feedback que a gente estudou é um trabalho de um ex-aluno meu de doutorado Guilherme Couto onde a gente estudou uma galáxia ativa que tem um buraco negro lá no centro que é meio parecida até com a Centauros A ela é uma fusão com outra galáxia e essa fusão aparentemente despertou o buraco negro supermassivo e produziu jatos e raios-x e a gente então estudou bem lá nos quiloparsex centais o que aconteceu usando esses integral fios unes com gêmeos e daí a gente chegou ao seguinte que é aqui de novo a representação de velocidades redshift blue shift então o vermelho é a galáxia se afastando azul se aproximando de nós e quando a gente estuda e modela essa situação aí a gente chega que tem uma grande ejeção de massa não é um movimento orbital é uma ejeção de massa que está acontecendo nessa região central e a gente chega a uma taxa muito alta embora a barra de erro seja muito grande a gente chega 25 massas solares por ano de matéria sendo ejetada e uma potência que tem bastante erro nessa potência mas ela é bem alta comparada com o que os modelos sugerem então a gente chegou a uns 6% mas com uma barra de erro muito grande da luminosidade do AGN então isso aí mais ou menos concordaria com as simulações que tem que ser mais do que 0,5% mas a gente encontrou coisas potentes assim em somente um terço dos casos que a gente estudou até o momento aqui um outro caso de ejeções em quasares próximos isso aqui é como se distribui a estrela parece ser uma galáxia em interação também mas é um quasar já é mais distante que essa outra galáxia e quando a gente vai olhar o gás isso aqui é uma imagem que eu obtive com o telescópio espacial Hubble quando a gente vai olhar o gás o gás se estende muito mais longe do que as estrelas então as estrelas é só nessa região que está mostrada aqui e o gás ele está centrado nesse X preto que é a galáxia maior ali da interação e tem todo esse espalhamento e a gente está achando que aí tem uma ejeção estou representando aqui qual é que seria o cenário que lá do disco de agressão estaria saindo gás que está e radiação que está empurrando o resto do gás para fora da galáxia então isso aí parece dar uma grande potência de ejeção e a gente fez um estudo desse tipo de objeto recentemente recém publicamos liderado pelo Bruno Dallagnol de Oliveira e a gente obteve resumindo aqui na verdade esse gráfico resume vários trabalhos em que a taxa na esquerda a gente tem a taxa de outflow taxa de ejeção em função da luminosidade do AGN e no da direita a gente tem a potência da ejeção em função da luminosidade do AGN e os modelos dizem que a gente precisa de uma potência de 0,5% para que essas ejeções sejam efetivas para influenciar a evolução da galáxia e a gente vê que só uma parte nesses vários estudos que estão representando representados aqui por essas bolinhas laranja marrom vermelha azul nesse trabalho dos quasares são essas estrelas azuis e a gente só um deles no nosso caso desses quasares a gente chegou a 0,5% que é essa linha tracejada quando a gente considera outros estudos a gente vê que só uma fração pequena tem ejeção potente o suficiente para influenciar a evolução da galáxia então tem um outro trabalho também que é liderado pelo Daniel Rocha Dutra em que a gente está olhando isso em galáxias mais próximas as conclusões que a gente está chegando sobre esses outflows eu não vou entrar no detalhe mas digamos a parte mais importante que a potência dessas ejeções que nós estamos estudando é maior ela é menor do que 0,5% que é o necessário para ter uma influência na galáxia na grande maioria da amostra em dois terços da amostra então a gente não está encontrando tanto efeito de feedback mas nós estamos olhando só os outflows só os outflows né então a gente no trabalho do Bruno a gente chegou à conclusão que a radiação parte da radiação escapa para o meio intergaláctico nem toda radiação ioniza o gás da galáxia quer dizer tem mais radiação do que é necessária para ionizar o gás da galáxia então está está escapando a radiação e a gente também agora começou um trabalho para observar com o ALMA o Atacama Large Millimetric Array porque quando a gente observa esses outflows em gás ionizado usando os IFUs a gente está observando em geral o gás ionizado que é só o gás quente então a gente tem gás frio que emite na faixa milimétrica que é observada com o ALMA então a gente quer observar essa outra fase do gás para ter um cenário mais completo desse feedback e também não vai dar tempo de eu falar de que a gente também começou já faz um tempo que nós estamos trabalhando também com o Manga que é um survey que observou 10 mil galáxias e a gente escolheu as galáxias ativas desse survey para estudar a população estelar e alguns outros efeitos até do feedback também e no futuro próximo nós vamos trabalhar com o prime focus espectrográfico do telescópio Subaru que é um telescópio japonês lá que está na montanha normal aqui a Nova I então são é outro tipo de trabalho é um trabalho de survey onde a gente trabalha com vários objetos ao mesmo tempo eu recém tive um livro publicado que é esse de um simpósio da União Astronômica Internacional que eu organizei em Bento Gonçalves no ano passado e o futuro eu queria falar só um pouquinho sobre o futuro o futuro próximo nos reserva o lançamento do James Webb Space Telescope representado aqui no canto superior esquerdo que vai ser a data prevista é 31 de outubro se não mudar nada e a gente tem os telescópios terrestres gigantes iniciando a sua operação iniciando a sua construção desculpa como o GMT que São Paulo tem uma uma porcentagem aqui e o Extreme Large Telescope que é o maior de todos que tem um espelho de quase 40 metros e para terminar então eu nós ficamos muito felizes em receber a notícia agora em maio né de que um projeto nosso liderado pelo Rogemar Riffel que é meu colaborador e já foi meu aluno e postdoc foi aceito para o primeiro ano de observações do James Webb então a gente está bem feliz com isso e o projeto é Blowing Star Formation Away Unraveling Molecular Winds in Aegean então justamente vamos observar feedback né tem também outro projeto brasileiro do Roderick Overseer do Observatório Nacional que também é para estudar feedback de galáxias ativas mais distantes que também foi ganhou tempo né e esse projeto para vocês não sei se já conhecem né o James Webb ele é um espelho de 6.4 metros ele vai observar no infravermelho porque o objetivo dele é observar o universo distante e pela expansão do universo fica tudo desviado para o vermelho né e a gente então tem que observar no infravermelho para observar as galáxias mais distantes né então aqui tem uma uma imagem de como ele é né são vários espelhos hexagonais compondo um total de 6.4 metros e essa estrutura grande ali são os escudos para bloquear a luz do sol e também uma outra característica interessante é a órbita dele né ele vai orbitar o sol junto com a terra no ponto de Lagrange L2 que está representado aqui na na figura da direita né então ele vai ficar orbitando o ponto L2 a uma distância de um milhão e meio de quilômetros da terra né então além da órbita da lua então isso aí é um projeto mais importante aí da astronomia da atualidade né então vamos torcer para que dê tudo certo e a gente consiga também usar ele nas nossas observações e aqui são os meus contatos e com isso eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas Obrigado muito obrigado Thaisa pelo seminário excelente é a gente vai abrir aqui para perguntas eu queria é para o pessoal que não está acostumado é tem aqui a opção de levantar a mão quem quiser usar essa opção ou pode aí pedir a palavra no chat e quem tiver sem câmera microfone ou não quiser abrir pode colocar a pergunta também direto no chat então estou vendo aqui Elmo dos Santos por favor Oi bom dia desculpa eu cheguei em cima da hora eu sou super interessado com sobre radioastronomia gostaria de saber quem está interessado em trabalhar com interferometria síntese de abertura como começar a quem procurar para começar a desenvolver algum projeto de de repente graduação não sei eu realmente não tenho muita ideia de onde começar pois é essa parte de rádio rádio telescópio a gente tem aquele rádio telescópio de Itapetica que é uma antena só mas a gente tem um projeto também brasileiro que é o projeto Lhama Lhama apoiado pela Fapesp de construir uma antena semelhante às antenas do Alma né então poderia se aproximar do Lhama e ver como é que como é que está o trabalho lá com eles né quem é o PIA aí é o Jacques Lepini da do IAG da USP então essa é uma sugestão que eu te dou né porque digamos assim os interferômetros tem nos Estados Unidos tem no Chile né mas um começo para se aproximar da área seria essa essa ideia que eu te dei ou o CRAM que tem que digamos administra o telescópio lá de Itapetinha ou o Jacques Lepini no IAG da USP que que está trabalhando nesse projeto de radiotelescópio e e vai fazer alguma coisa de interferometria com o Alma Obrigado Thais e o Elmo agradece aqui também tá bom eu tô vendo uma pergunta da Leila se ela escreveu aqui eu suponho que ela prefere que eu leia Obrigado Thais pelo seu seminário até quais head shifts será possível medir galáxias com os próximos telescópios especialmente o James Webb é justamente a gente quer vai poder observar até a formação das galáxias ou seja um dos objetivos científicos do James Webb justamente é observar o que a gente chama a primeira luz do universo então a gente sabe que logo que foi liberada a radiação de fundo o universo ficou se tornou daí escuro então o universo a gente passou pelas dark ages a era da escuridão e isso aconteceu nos primeiros 300 milhões de anos do universo e a partir daí mais ou menos ainda a gente não tem certeza se há 100 milhões 200 milhões 300 milhões começou a a começar a nascer as primeiras estrelas pelo colapso gravitacional e então um dos objetivos do James Webb é justamente conseguir enxergar a formação as primeiras galáxias as primeiras estrelas se formando nas primeiras galáxias então é a primeira luz do universo então o James Webb vai chegar até a primeira galáxia esse é o objetivo fantástico Isabela Ramos pediu a palavra por favor fica à vontade bom dia obrigada Thais pela palestra também a minha pergunta ela mais sobre os próprios buracos negros a minha monografia foi em captação de fótons para geração de sombras de buracos negros e o que eu queria entender é que matematicamente os buracos negros eles são singularidades na métrica de Schwarzschild ou na métrica de Kerr só que até quanto é possível a gente dizer que os buracos negros eles são singularidades removíveis quando a gente considera por exemplo a teoria da quantização do espaço-tempo o que poderia mudar se a gente tem uma se a gente tivesse um pouco mais mais sólida essa teoria se mudaria por exemplo a observação ou se seria possível a gente ir além do raio do raio de Schwarzschild para além de R igual a 2m ou se poderia mudar as próprias considerações que a gente faz sobre o buraco negro Pois é eu acho assim que a parte de teoria não é comigo mas eu poderia te dizer o que a gente tem de observação né eu diria assim alguma das coisas bem interessantes que a gente está conseguindo medir agora é a rotação dos buracos negros né então a gente está conseguindo ver que que realmente a teoria se confirma no sentido de que ah um buraco negro de Kerr que está rotando consegue aparentemente se consegue realmente extrair energia né da chamada ergosfera e aparentemente a maioria dos buracos negros supermassivos eles têm rotação né então tem tem essa 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 observação agora que eu acho que é bem importante para o progresso da teoria né agora essa questão de levantamento de singularidades assim é realmente o a observação disso eu acho muito difícil até esses efeitos quânticos do próprio do próprio Stephen Hawking né propôs né de de da emissão né de radiação pelos buracos negros é uma coisa assim dificílima de conseguir observar né então eu acho assim essa parte mais estrutural do buraco negro bem bem difícil da gente colocar vínculos observacionais mas como eu te falei está tendo algum progresso principalmente nessa parte de rotação que a gente está vendo que realmente a maioria tem rotação né entendi obrigada obrigado é o Thiago o professor Thiago Rodrigo de Oliveira por favor Thiago o Thiago oi talvez você não está me escutando ah então na verdade só acho que você respondeu parte da pergunta assim é só para confirmar essa radiação que sai do quasar não tem nada não é emitida pelo buraco negro na verdade né são os gases no entorno ali devido a colisão que emitem certo sim justamente eu só queria saber se tem como entender porque que é essa eficiência assim aquilo na verdade está sendo conversão de matéria em radiação mesmo que está ocorrendo que tipo de processo que eu estava entendendo que tipo de processo tipo assim é ionização de átomo que depois emite fóton ou realmente é aniquilação de partículas emitindo radiação porque que é tão eficiente tem uma maneira de entender isso assim pois é pois é o que a gente enxerga né são radiação a radiação dos discos de acreção é como se fosse uma superposição de buracos negros tá então ou seja de desculpe de corpos negros então quando a gente estuda o espectro dos discos de acreção a gente vê que por exemplo a gente pode descrevê-los em grande parte né não são todos os buracos negros que tem um disco assim como ilustrado né naquelas figuras que eu mostrei que são aquele disco bem brilhante no centro e que diminui brilho pra fora mas esses aí que são os modelos favoritos pra explicar os quasares bem brilhantes é cada anel do disco de acreção tem uma temperatura lá no centro chega uma temperatura de centenas de milhares de graus né bem lá no centro chega um milhão de graus e quando a gente calcula a energia emitida né dá uma dá uma grande quantidade de energia né então o processo a maioria dos processos é a emissão digamos térmica de um plasma superaquecido mas também a gente tem nos discos muitas vezes a gente tem o que aparece no sol na coroa solar né tem também uma coroa no disco de acreção e e essa emissão de radiação por exemplo no raio-x que a gente vê que também é muito energética sai dessa coroa então são processos que estão relacionados principalmente com como se um corpo negro mas é um plasma então combinação de corpo emissão de corpo negro radiação sincrotrônica a gente vê através de jatos rádios que se formam lá mais para o centro do disco que daí é radiação sincrotrônica o raio-x eu tenho impressão que é brem-stralum e então tudo isso quando a gente soma e vê a gente consegue medir a taxa de emissão de energia né e a taxa de acreção de massa e isso dá como é que eu vou te dizer não é que o modelo não é assim de pegar a matéria e já ver como é que ela como é que sai a energia ali da matéria capturada mas quando a gente faz o balanço da matéria que caiu lá para dentro com a energia que saiu é que a gente chega com essa conta aí de 10% mas se tu fizer uma conta também de energia gravitacional né liberada por uma matéria que cai para perto do raio de Schwarzschel a gente usa em geral 5 raio de Schwarzschel se tu calcula o delta de energia gravitacional uma partícula que vem do infinito e que cai no raio de Schwarzschel dá esse valor aí de 10% de MC2 ou seja a queda gravitacional é tão grande que então se tu tem a queda de uma massa ela 10% da massa de repouso dela é emitida como energia ou seja é liberada na queda né e agora o detalhe de como acontece essa liberação é a radiação do disco é os jatos é ventos né tudo isso contribui né para essa energia para a manifestação dessa energia não sei se deu para entender não acho que sim está mais ou menos claro obrigado é mas é realmente o que domina a emissão é o disco de agressão e os processos ali de reconexões magnéticas tipo que acontecem nos flares do sol tem flares nesse disco também jatos partículas que saem ali e etc Obrigado Professor Rodrigo Negreiros Opa bom dia pessoal bom dia Thaís Bom dia Uma pergunta bem geral não sei se você vai poder interessar mas uma curiosidade deu na mídia recentemente não sei se você viu uma dessas notícias que de vez em quando vaza na grande mídia e tal eu até peguei o artigo original mas não terminei de ler sobre a possibilidade de núcleos de galáxias serem compostos de matéria escura fermiônica isso que eu achei até curioso não sei se se você teve oportunidade de ler um pouquinho mais e se teve o que você poderia dizer para a gente uma visão mais de um especialista do assunto se é possível Ah pois é eu acho que eu não poderia comentar não esse assunto Beleza Obrigado Tá bom Teve antes aqui uma pergunta no chat após o projeto uma pergunta do João Gabriel após o projeto para a formação daquela primeira imagem já feita de buraco negro o telescópio de horizonte de eventos continua sendo usado em outros projetos continua então eles eu até uns dois anos atrás eu participei do painel de concessão de tempo do ALMA então e eu julguei também um projeto eles propõem é um consórcio né e eles propõem usar o ALMA que é um já é um interferômetro sozinho né de 66 antenas que é o mais poderoso que a gente tem na Terra eles propõem para usar o ALMA então a gente tem que reservar tempo do ALMA a gente teve que conceder o painel para junto com os outros telescópios né então o Valley Large Arway tem vários outros telescópios em toda em toda a Terra então eles periodicamente todo ano o ALMA tem tempo reservado para o ELT né Event Horizon Telescope e eles aí eles justificam né então os alvos favoritos sempre são os mesmos né bom M87 foi bem sucedido agora o próximo talvez seja o centro da Via Láctea né enxergar o horizonte do centro da Via Láctea mas tem também o quasar mais próximo que é o 3C273 que eles também estão são são buracos negros bem mais distantes mas como eles são bem mais massivos daí o o raio do horizonte de eventos ele é proporcional à massa né então se é mil vezes mais massivo o raio é mil vezes maior então isso faz com que um objeto mais distante possa ter um raio angular né que o Event Horizon Telescope possa resolver então eles estão periodicamente pedindo tempo e continuam observando né mas são assim eles têm que conseguir uma janela que todos os telescópios que estão envolvidos na colaboração concedam né então mas eu acho que isso é continua sendo uma coisa periódica que eles fazem então mais surpresas devem vir por aí tomara que eles consigam enxergar esses outros horizontes de eventos valeu João Gabriel agradece Luiz Fernando dos Prazeres está com a mão levantada bom dia pessoal obrigado pela palestra professora Thais bom dia com uma dúvida na verdade até uma curiosidade é sobre quando você fala sobre alimentação de buracos negros que você pode ter no centro de galáxias buracos negros que estão ativos ou inativos eu fiquei curioso para saber qual é a condição eu imagino que seja uma órbita se abrindo para dentro dele para ele começar a se alimentar mas quais são as condições e o tempo necessário para que um buraco negro que está inativo quais são os parâmetros que a gente usa para estimar o tempo que esse buraco negro inativo ele comece a se nutrir dos componentes da galáxia que ele está e qual seria uma estimativa que a gente podia fazer para esse buraco negro que está inativo como é que se alastra essa perturbação para fazer com que as órbitas em todo esse sistema de estrelas não consigam mais ficar fechadas porque eu imagino que deva ter um momento que isso aconteça nesse tipo de dinâmica pois é existe um raio que a gente chama o raio de maré que se um objeto uma estrela ou qualquer uma nuvem de gás chega nesse raio de maré ele vai ser capturado e daí esse raio de maré faz com que por exemplo uma estrela seja destruída pelas forças de maré do buraco negro e daí o material dela se espalha nesse disco a gente tem vários parâmetros para tentar calcular qual é que é por exemplo a frequência de captura de estrelas por um buraco negro então a gente estima na Via Láctea é muito muito baixa a frequência uma captura de uma estrela pela densidade do núcleo galáctico etc a cada 10 mil anos então isso faz com que eu tenha sido muito sortuda na NGC 1097 porque uma das hipóteses é que eu descobri aquela emissão que apareceu lá de duplo pico era uma estrela que foi foi capturada então tem essa isso aí vai depender de qual é o tipo da galáxia qual é a densidade do seu bojo né então como evolução assim secular é bem lento o processo né agora a gente sabe que no passado né o universo era menor a gente tinha muito mais interações então as interações tem um papel preponderante ali para jogar gás para o centro que não seja só capturar a própria material que está na sua galáxia né então nesse sentido então a gente tem esse tipo de estudo né mas assim a gente tem estudos assim que da ordem de talvez 10% do tempo né que de vida de uma galáxia né uma galáxia como a Via Láctea ela passa ativa né ou seja que tem material suficiente para ser capturado né então na verdade não é que as galáxias ativas sejam um tipo diferente de galáxias a galáxia está ativa né então a gente tem que à medida que a galáxia evolui ela vai ter eventos em que vai ter matéria sendo capturada pelo buraco negro daí a gente enxerga ela ativa então pela estatística que a gente tem e isso muda um pouco ao longo da história cósmica né como a gente falou tem o que a gente chama de meio dia cósmico é quando teve mais formação de estrelas e mais alimentação de buracos negros que é quando o universo tinha uns 3 bilhões de anos 3 a 4 bilhões de anos então tem toda uma 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 dependência com o tempo né e com o meio né então não tem uma resposta assim simples de dizer mas talvez a gente poderia dizer 10% né então 10% do tempo do universo sei lá poderia ser 1 bilhão 1.37 bilhões de anos a galáxia passa ativa e daí divide isso em 10 também não sei se é sempre constante então ela passa sei lá milhões de anos ativa em cada em cada digamos episódio né então ou centenas de milhões tá centenas então 10 a 8 anos né então eu diria assim uma fração a cada né periodicamente a galáxia se torna ativa mais ou menos os números seriam esses né durante 10 a 8 anos ela fica ali como ativa depois ela se apaga né porque daí o buraco negro não tem já extinguiu todo o material que ele tinha pra comer né daí até vim outra outro evento é claro que nem eu falei isso pode ser mais frequente perto do meio dia cósmico não sei se respondeu a tua pergunta alô respondeu sim eu tava digitando mas eu ia demorar tá bom então respondeu sim muito obrigado mais uma vez obrigado a gente tem uma última pergunta aqui Thais aqui acho que é bem-vindo que é de aluno de graduação sempre é legal é quais são do Gabriel Schmid quais são as principais dificuldades encontradas na observação dos buracos negros pois é então fora o dinheiro talvez né é por exemplo a gente eu eu procuro evitar dificuldade observando as galáxias ativas né mas que nem eu falei né sei lá talvez umas 10% das galáxias do universo sejam ativas então a maioria é não ativa e se a gente quiser atividade atividade também depende da quantidade de atividade né então os quasares é menos de 1% das galáxias então a gente para estudar buracos negros quando não estão ativos daí já é mais difícil daí então tem que se estudar que nem fizeram o Genzel e a e a Andrea Guedes estudar a cinemática das estrelas bem lá pertinho do centro né das galáxias e isso só é possível por enquanto na Via Láctea né então eu diria assim tem essa dificuldade inerente né que a gente então para estudar os buracos negros precisa de luz de objetos orbitando ele já que ele não emite luz né então tem que ser então na galáxia ativa onde a gente tem material ou do disco de agressão ou da Broadland Vision que eu falei né e daí a gente consegue estudar como é que a matéria está ali né capturando então eu diria assim a gente tem os caminhos já de de como observar né mas é o número mais restrito de galáxias que a gente consegue observar e e também depende né da distância daí tu precisa observar mais longe daí então por exemplo por que que se construiu o James Webb porque a gente queria observar galáxias bem distantes e e a luz dela então pela expansão do universo fica a luz que a gente está acostumado a observar no ótico vai lá para o infravermelho né então a gente tem toda essa dificuldade observacional mas a gente vai atrás construindo os instrumentos mas é uma área bastante ativa na na pesquisa astronômica estudar as galáxias ativas porque elas elas digamos a gente reconhece que é uma fase importante na vida da galáxia quando o buraco negro está sendo ativado né então tem todos esses efeitos que eu chamei de feedback e os modelos agora não conseguem os modelos de evolução de galáxia não conseguem reproduzir a evolução de galáxia sem botar esse feedback então eles são digamos constituintes essenciais das galáxias que precisam ser levados em conta se tu quer entender como é que o universo está evoluindo como é que as galáxias estão evoluindo como se formaram como chegaram a acumulação hoje uma resposta meio genérica assim ok obrigado eu suponho que a competição por tempo de uso desse desse como é que funciona vocês tem assim coisa da ordem de horas dias como é que sim então por exemplo no caso do telescópio espacial a gente vai por órbita né por exemplo o Hubble mas o Hubble é uma hora e meia de órbita eu por exemplo fiz um pedido agora estou esperando ver se eu consegui tempo e a gente até planeja por exemplo eu queria observar um conjunto de quasares e daí eu planejei a observação que eu conseguia fazer uma imagem por volta por órbita né então então os espaciais tem essa questão da órbita né na Terra a gente um pedido de tempo para o Gêmini por exemplo aqui no Brasil é tipicamente de 5 a 15 horas né tem tem projetos que a gente chama os projetos de longa duração daí tu pede que o projeto que tu quer estudar uma categoria de objetos tal então tu pede vários semestres assim com sei lá 20 horas por semestre né mas esses são bem mais competitivos né então tem os projetos longos tem os projetos curtos como eu falei são hoje em dia nos telescópios grandes são algumas horas que a gente dá mas no passado eram noites se a gente tem alguma gerência no telescópio se tu vai ser observador visitante daí se pede noites eu já passei uma vez 15 dias 15 noites no observatório mas hoje em dia nos telescópios maiores é da ordem de horas que se consegue né ou no máximo duas três noites e daí o processo é assim no Gêmini a gente tem duas chamadas de observação então a gente escreve o projeto daí uma vez por semestre tem um comitê que julga os projetos dá a nota e daí então em geral no total do Gêmini é cinco por um ou seja de cada cinco projetos um é aceito lá no Hubble é bem pior assim um por dez cada dez um é aceito então é então é sempre uma competição muito grande agora no James Webb eu não sei acho que foi mais ainda foi pior ainda então a gente faz a proposta o projeto é aprovado hoje em dia a gente nem vai mais nos observatórios a gente faz uma fase dois que é quase um formulário que é que tu aplica direto no software é um software de entrada para o comando do telescópio então na fase um teu projeto é julgado pela ciência que quer fazer e se é razoável o tempo que pediu uma vez aprovado isso a gente tem que fazer a fase dois a gente detalha cada coordenada quanto tempo de observação qual é o instrumento qual é o filtro qual é a rede tudo isso tem que detalhar mas então o julgamento é assim a cada semestre no caso dos telescópios terrestres nos espaciais é anual uma vez por ano que a gente faz esse pedido então a gente está sempre com deadline de pedido de observação eu fico imaginando se a sua tese de doutorado depende dessas ideias que você tem então por isso que a gente para a tese a gente por exemplo o SOAR a gente tem mais tempo a gente tem 30% do tempo enquanto que no Gêmini a gente só tem 6% que é um projeto internacional bom o SOAR também é internacional mas é mais só com os Estados Unidos o Gêmini é com outros países também então por exemplo 30% é bem mais tempo do que 6% então para a tese é mais interessante mas a gente pede a ideia é pedir quem não quem não pede não ganha então tem que pedir e se garantir com telescópios menos competitivos assim se por acaso precisa muito dado então procura assim e daí o que conseguir com o telescópio maior é é um adicional assim claro né então usa o que que um dado mais nobre ou na verdade usa tudo né sempre dá para usar todos e hoje em dia também tem muito dado de survey né que muita gente está fazendo tese já com dados resistentes de surveys nos observatórios que depois de um período proprietário assim os surveys em geral se propõem período proprietário de um ano e meio ou dois e daí depois tem as pessoas podem minar os dados da maneira como quiser então tem muita gente que trabalha assim né não gosta desse esquema de ficar pedindo competindo a trabalheira então usa depois mas depende do projeto né se tu tem um objeto muito legal muito espetacular daí tu quer observar ele né agora se é para um conjunto de propriedade de uma população e tal daí então tu é interessante usar survey tá certo mais uma vez muito obrigado excelente agradeço agradecendo aqui também no chat muito obrigado até boas perguntas e bom obrigado mais uma vez também para vocês e qualquer coisa me contatem aí pelas redes sociais tá certo tá bom ok tchau pessoal tchau tchau obrigado tchau